Música Já to ficando maluco Música De R, de R, de R6 ou Kvazal Música Rap, Sol ou Citroën Não importa quando e como, o bonde chame elas bem No fluido a condição, ostentação e viver bem O bonde não se apresenta, mas nós tem várias de cem Mas nós tem várias de cem E aqui to em alto, mas navegando com as bandidas Hoje eu to tipo patrão Eu vou dar uma festinha na mansão a beira mar E Fernando de Noronha, vai tá pick e open by, vai ter bala lance mal BR6 ou Kavazaki, Rap, Sol ou Citroën Não importa quando e como o bonde chama e elas Não uso fluir da condição, ostentação e viver bem O bonde não se apresenta, mas nós tem várias de 100 Mas nós tem várias de 100 E aqui tô em alto, mas navegando com as bandidas Hoje eu tô tipo patrão Eu vou dar uma festinha na mansão a beira mar E Fernando de Noronha, vai tá pick e open by, vai ter bala lance mal Já tô ficando maluco BR6 ou Kavazaki, Rap, Sol ou Citroën Não importa quando e como o bonde chama e elas BR6 ou Kavazaki, Rap, Sol ou Citroën Não importa quando e como o bonde chama e elas BR6 ou Kavazaki, Rap, Sol ou Citroën Já tô ficando maluco BR6 ou Kavazaki, Rap, Sol ou Citroën D Str pegando a cabeça e as peças BR6 ou Cê